Limpar a lama acumulada na rua que corre para dentro de casa já virou rotina para os que residem nesse trecho da Travessa Planalto, no bairro Novo Planalto. A grande quantidade de água na rua é consequência de uma obra não concluída. Com isso, moradores como Dona Maria, para sair de casa, tem que colocar os pés na lama. Se for só o pé, fala bom, minha filha, mas é até a canela, como você está vendo aqui. Para te falar a verdade, no meu quarto ali, a água deu aqui. E está sendo uma situação muito difícil aqui para nós, que a gente está sem saber o que fazer, né? Porque a situação é essa que você está vendo, e já teve pior. Ontem eu passei até nove horas da noite tirando lama, lama de dentro do quarto. Calçado, livro, as coisas, tudo boiando aí quando eu cheguei em casa. A situação revolta não só Dona Maria, mas muitos que aqui residem. Se não for feito nada aqui, mesmo com esse tanto que foi levantado, vai encher de água de novo. Por isso, eu, como todos os nossos vizinhos aqui, estamos pedindo, encarecidamente, a alguém que tenha o poder de resolver isso aqui, que faça alguma coisa por nós. Porque quando chove aqui, a noite toda, a gente fica intrafegável. Não dá para sair de casa com os pés enxutos. Não dá para sair de casa com os pés enxutos.